Muitas oportunidades criadas, tivemos muita bola, dominámos o jogo, mas lá está, quem não marca sofre, mérito ao Bolenenses, que quando atacou em transição, conseguiu fazer golo, nós criámos montes de oportunidades, já não é o primeiro, já não é o segundo, já não é o terceiro jogo, mas não conseguimos concretizar e vamos continuar a trabalhar, sexta-feira temos mais de um jogo competitivo contra o primeiro lugar, empatamos aqui, também podíamos ter ganho, foi mais um jogo em que falhamos muitos golos e temos que conseguir os três pontos no próximo jogo. Tchau